Lei nº 8.934, dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, e da Outras Providências. O Presidente da República faça o saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. TÍTULO I do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins CAPÍTULO I DAS FINALIDADES E DA ORGANIZAÇÃO SEÇÃO I DAS FINALIDADES Art. 1º O Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, observado ou disposto nesta lei, será exercido em todo o território nacional, de forma sistêmica, por órgãos federais, estaduais e distrital, com as seguintes finalidades. I Dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas mercantis submetidos a registro na forma desta lei. II Cadastrar as empresas nacionais e estrangeiras em funcionamento no País e manter atualizadas as informações pertinentes. III Proceder à matrícula dos agentes auxiliares do comércio, bem como ao seu cancelamento. Art. 2º Os atos das firmas mercantis individuais e das sociedades mercantis serão arquivados serviços no Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, independentemente de seu objeto, salvo as exceções previstas em lei. II SEÇÃO II DA ORGANIZAÇÃO Art. 3º Os serviços do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins serão exercidos em todo o território nacional, de maneira uniforme, harmônica e interdependente da Lei nacionais e atividades profissionais. I O Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, órgão central do SIN-SINREM, com as seguintes funções. A Línea A, Supervisora, Orientadora, Coordenadora e Normativa, na área técnica. b Supletiva, na área administrativa. II As juntas comerciais, como órgãos locais, com funções executora e administradora dos serviços de registro. I Do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. Art. 4º O Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, da Secretaria de Governo Digital, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, do Ministério da Economia, tem por finalidade, I, supervisionar e coordenar, no plano técnico, os órgãos incumbidos da execução dos serviços de registro público de empresas mercantis e atividades afins. II Estabelecer e consolidar, com exclusividade, as normas e diretrizes gerais do registro público de empresas mercantis e atividades afins. III Solucionar dúvidas ocorrentes na interpretação das leis, regulamentos e demais normas relacionadas com o registro de empresas mercantias, baixando instruções para esse fim. IV I Prestar orientação às juntas comerciais, com vistas à solução de consultas e à observância das normas legais e regulamentares do registro público de empresas mercantis e atividades afins. V I Exercer ampla fiscalização jurídica sobre os órgãos incumbidos no registro público de empresas mercantis e atividades afins, representando, para os devidos fins, as autoridades administrativas contra abusos e infrações das respectivas normas, e requerendo tudo o que se afigurar necessário ao cumprimento dessas normas. VI Estabelecer normas procedimentais de arquivamento de atos de firmas mercantis individuais e sociedades mercantis de qualquer natureza. VII Promover ou providenciar supletivamente as medidas tendentes a suprir ou corrigir as ausências, falhas ou deficiências dos serviços de registro público de empresas mercantis e atividades afins. VIII Prestar colaboração técnica e financeira às juntas comerciais para melhoria dos serviços pertinentes ao registro público de empresas mercantis e atividades afins. VIII Organizar e manter atualizado o cadastro nacional das empresas mercantis em funcionamento no País, com a cooperação das juntas comerciais. X Instruir, examinar e encaminhar os processos e recursos a serem decididos pelo Ministro de Estado da Indústria e do Comércio e do Turismo, inclusive os pedidos de autorização para nacionalização ou instalação de filial agência sucursal ou estabelecimento no País, por sociedade estrangeira, sem prejuízo da competência de outros órgãos federais. XI Promover e elaborar estudos e publicações e realizar reuniões sobre temas pertinentes ao registro público de empresas mercantis e atividades afins. Parágrafo único. O cadastro nacional a que se refere o inciso IX do caput deste artigo será mantido com as informações originárias do Cadastro Estadual de Empresas, vedados a exigência de preenchimento de formulário pelo empresário ou o fornecimento de novos dados ou informações, bem como a cobrança de preço pela inclusão das informações no Cadastro Nacional. Subseção II Das Juntas Comerciais Art. 5. Haverá uma junta comercial em cada unidade federativa com sede na capital e jurisdição na área de circunscrição territorial respectiva. Art. 6. As juntas comerciais subordinam-se administrativamente ao governo do respectivo ente federativo e, tecnicamente, ao Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, nos termos desta lei. Art. 7. As juntas comerciais poderão desconcentrar os seus serviços mediante convênios com órgãos públicos e entidades privadas, sem fins lucrativos, preservada a competência das atuais delegacias. Art. 8. As juntas comerciais inculbe Art. 1. Executar os serviços previstos no art. 32 desta Lei. Art. 2. Elaborar a tabela de preços de seus serviços, observadas as normas legais pertinentes. Art. 3. Processar a habilitação e a nomeação dos tradutores públicos e intérpretes comerciais. Art. 4. Elaborar os respectivos regimentos internos e suas alterações, bem como as resoluções de caráter administrativo, necessárias ao fiel cumprimento das normas legais, regulamentares e regimentais. Art. 5. Expedir carteiras de exercício profissional de pessoas legalmente inscritas no registro público de empresas mercantis e atividades afins. Art. 6. Assentamento dos usos e práticas mercantis. Art. 9. A estrutura básica das juntas comerciais será integrada pelos seguintes órgãos. 1. A presidência como órgão diretivo e representativo. 2. O plenário como órgão deliberativo superior. 3. As turmas como órgãos deliberativos inferiores. 4. A secretaria-geral como órgão administrativo. 5. A procuradoria como órgão de fiscalização e de consulta jurídica. § 1º As juntas comerciais poderão ter uma assessoria técnica com a competência de preparar e relatar os documentos a serem submetidos à sua deliberação, cujos membros deverão ser bachareis em direito, economistas, contadores ou administradores. § 2º As juntas comerciais, por seu plenário, poderão resolver pela criação de delegacias, órgãos locais do registro do comércio, nos termos da legislação estadual respectiva. Art. 10. O plenário, composto de vogais e respectivos suplentes, será constituído pelo mínimo de onze e no máximo de vinte e três vogais. Art. 11. Os vogais e os respectivos suplentes serão nomeados, salvo disposição em contrário, pelos governos dos Estados e do Distrito Federal, dentre brasileiros que atendam às seguintes condições. Art. 1. Estejam em pleno gozo dos direitos civis e políticos. Art. 2. Não estejam condenados por crime cuja pena vede o acesso a cargo, emprego e funções públicas, ou por crime de prevaricação, falência fraudulenta, peita ou suborno, concussão, peculato contra a propriedade, a fé pública e a economia popular. Art. 3. Sejam ou tenham sido, por mais de cinco anos, titulares de firma mercantil individual, sócios ou administradores de sociedade mercantil, valendo como prova, para este fim, certidão expedida pela junta comercial. Art. 4. Estejam quites com o serviço militar e o serviço eleitoral. Parágrafo único. Qualquer pessoa poderá representar fundamentamente a autoridade competente contra nomeação de vogal ou suplente, contrária aos preceitos desta lei, no prazo de quinze dias, contados da data da posse. Art. 12. Os vogais e respectivos suplentes serão escolhidos da seguinte forma. Art. 1. A metade do número de vogais e suplentes será designada, mediante indicação de nomes em listas tríplices, pelas entidades patronais de grau superior e pelas associações comerciais, com sede na judição da junta. Art. 2. Um vogal e respectivo suplente, representando a União por nomeação do Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Art. 3. Quatro vogais e respectivos suplentes, representando a classe dos advogados, a dos economistas, a dos contadores e a dos administradores, todos mediante indicação, em listra tríplice, do conselho seccional ou regional, do órgão corporativo dessas categorias profissionais. IV. Os demais vogais e suplentes serão designados nos Estados e no Distrito Federal, por livre escolha dos respectivos governadores. § 1º Os vogais e respectivos suplentes de que tratam os incisos II e III deste artigo ficam dispensados da prova do requisito previsto no inciso III do art. 11, mas exigir-se-á a prova de mais de cinco anos de efetivo exercício da profissão em relação aos vogais e suplentes de que trata o inciso III. § 2º As listas referidas neste artigo devem ser remetidas até sessenta dias antes do término do mandato. Caso contrário, será considerada, com relação a cada entidade que se omitir na remessa, a última lista que não inclua a pessoa que exerça ou tenha exercido mandato de vogal. Art. 13. Os vogais serão remunerados por presença nos termos da legislação da unidade federativa a que pertencer a junta comercial. Art. 14. O vogal será substituído por seu suplente durante os impedimentos e, no caso de vaga, até o final do mandato. Art. 15. São incompatíveis para a participação, no colégio de vogais, da mesma junta comercial, os parentes com os sanguíneos e afins, até o segundo grau, e os sócios da mesma empresa. Parágrafo único. Em caso de incompatibilidade, serão seguidos, para a escolha dos membros, sucessivamente, os critérios da precedência na nomeação, da precedência na posse ou do membro mais idoso. Art. 16. O mandato de vogal e respectivo suplente será de quatro anos, permitida apenas uma recondução. Art. 17. O vogal, ou seu suplente, perderá o mandato nos seguintes casos. I – mais de três faltas consecutivas às sessões, ou doze alternadas, no mesmo ano, sem justo motivo. II – por conduta incompatível com a dignidade do cargo. Art. 18. Na sessão inaugural do Plenário das Juntas Comerciais, que iniciará cada período de mandato, serão distribuídos os vogais por turmas de três membros cada uma, com exclusão do Presidente e do Vice-Presidente. Art. 19. Ao Plenário compete o julgamento dos processos em grau de recurso, nos termos previstos no regulamento desta Lei. Art. 20. As sessões ordinárias do Plenário e das Turmas efetuar-se-ão, com a periodicidade e do modo determinado no Regimento da Junta Comercial, e as extraordinárias sempre justificadas, por convocação do Presidente ou de dois terços dos seus membros. Art. 21. Compete às turmas julgar, originariamente, os pedidos relativos à execução dos atos de registro. Art. 22. Compete aos respectivos governadores a nomeação para os cargos em comissão de Presidente e Vice-Presidente das Juntas Comerciais dos Estados e do Distrito Federal, escolhido dentre os vogais do Plenário. Art. 23. Compete ao Presidente, inciso I, a direção e representação geral da junta. Inciso II. Dar posse aos vogais, convocar e dirigir às sessões do Plenário, superentender todos os serviços e velar pelo fiel cumprimento das normas legais e regulamentárias. Art. 24. Ao Vice-Presidente, incube substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos, e efetuar a correção permanente dos serviços, na forma do regulamento desta Lei. Art. 25. Compete aos respectivos governadores a nomeação para o cargo em comissão de Secretário-Geral das Juntas Comerciais dos Estados e do Distrito Federal, e a escolha deverá recair sobre brasileiros de notória idoneidade moral e com conhecimentos em direito empresarial. Art. 26. A Secretaria-Geral compete à execução dos serviços de registro e de administração da junta. Art. 27. As Procuradorias serão compostas de um ou mais Procuradores e chefiadas pelo Procurador que for designado pelo Governador do Estado ou do Distrito Federal. Art. 28. A Procuradoria tem por atribuição fiscalizar e promover o fiel cumprimento das normas legais e executivas, oficiando internamente, por sua iniciativa ou mediante solicitação da presidência, do plenário e das turmas, e externamente, em atos ou feitos de natureza jurídica, inclusive os judiciais, e envolvam matéria do interesse da junta. CAPÍTULO II DA PUBLICIDADE DO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINES CAPÍTULO II SEÇÃO I Disposições Gerais Art. 29. Qualquer pessoa, sem necessidade de provar interesse, poderá consultar os assentamentos existentes nas juntas comerciais e obter certidões, mediante pagamento do preço devido. Art. 30. A forma, prazo e procedimento de expedição de certidões serão definidos no regulamento desta Lei. SEÇÃO II DA PUBLICAÇÃO DOS ATOS Art. 31. Os atos decisórios serão publicados em sítio da Rede Mundial de Computadores da Junta Comercial do respectivo ente federativo. CAPÍTULO III DOS ATOS PERTINENTES AO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINES SEÇÃO I DA COMPREENÇÃO DOS ATOS Art. 32. O registro compreende, I, a matrícula e seu cancelamento, dos leiroeiros, tradutores públicos e intérpretes comerciais, trapicheiros e administradores de armazéns gerais. II O arquivamento, a, dos documentos relativos à Constituição, alteração, dissolução e extinção de firmas mercantis individuais, sociedades mercantis e cooperativas. II B DOS ATOS RELATIVOS A CONSÓRCIO E GRUPO DE SOCIEDADE DE QUE TRATA A LEI 6.404 C DOS ATOS CONCERNENTES A EMPRESAS MERCANTIS ESTRANGEIRAS AUTORIZADAS A FUNCIONAR NO BRASIL D D DAS DECLARAÇÕES DE MICROEMPRESA III A autenticação dos instrumentos de escrituração das empresas mercantis registradas e dos agentes auxiliares do comércio, na forma de lei própria. § 1º Os atos, os documentos e as declarações que contenham informações meramente cadastrais serão levados automaticamente a registro, se puderem ser obtidos de outras bases de dados disponíveis em órgãos públicos. § 2º Ato do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração definirá os atos, os documentos e as declarações que contenham informações meramente cadastrais. Art. 33. A proteção ao nome empresarial decorre automaticamente do arquivamento dos atos constitutivos de firma individual e de sociedades ou de suas alterações. Art. 34. O nome empresarial obedecerá aos princípios da veracidade e da novidade. Seção II Das Proibições de Arquivamento Art. 35. Não podem ser arquivados, inciso I, os documentos que não obedecerem às prescrições legais ou regulamentares, ou que contiverem matéria contrária aos bons costumes, ou à ordem pública, bem como os que colidirem com o respectivo estatuto ou contrato não modificado anteriormente. Inciso II Os documentos de constituição ou alteração de empresas mercantis de qualquer espécie ou modalidade, em que figure, como titular ou administrador, ou outra pessoa que esteja condenada pela prática de crime cuja pena vede o acesso à atividade mercantil. Inciso III Os atos constitutivos de empresas mercantis que, além das cláusulas exigidas em lei, não designarem o respectivo capital, bem como a declaração precisa de seu objeto, cuja indicação no nome empresarial é facultativa. Inciso IV a prorrogação do contrato social depois de fim do ou prazo nele fixado. Inciso V Os atos de empresas mercantis com nome idêntico ou semelhante a outro já existente. Inciso VI a alteração contratual por deliberação majoritária do capital social, quando houver cláusula restritiva. Inciso VII Os contratos sociais ou suas alterações em que haja incorporação de imóveis à sociedade, por instrumento particular, quando do outro instrumento não constar. A Línea A A descrição e identificação do imóvel, sua área, dados relativos à sua titulação, bem como o número da matrícula no registro imobiliário. A Línea B A outorga o que sória ou marital, quando necessária. Parágrafo único. O registro dos atos constitutivos e de suas alterações e extinções ocorrerá independentemente de autorização governamental prévia e os órgãos públicos deverão ser informados pela Rede Nacional para a simplificação do registro e da legalização de empresas e negócios a respeito dos registros sobre os quais manifestarem interesse. Seção III Da Ordem dos Serviços Subseção I Da Apresentação dos Atos e Arquivamento Art. 36. Os documentos referidos no inciso II do art. 32 deverão ser apresentados a arquivamento na junta, dentro de trinta dias, contados de sua assinatura, a cuja data retroagirão os efeitos do arquivamento, fora desse prazo. O arquivamento só terá eficácia a partir do despacho que o conceder. Art. 37. Instruirão obrigatoriamente os pedidos de arquivamento. Inciso I Art. 38. O instrumento original de constituição, modificação ou extinção de empresas mercantis assinado pelo titular, pelos administradores, sócios ou seus procuradores. Inciso II Declaração do titular ou administrador, firmada sob as penas de lei de não estar impedido de exercer o comércio ou a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal. Inciso III A ficha cadastral, de acordo com o modelo aprovado pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. Inciso IV Os comprovantes de pagamento dos preços dos serviços correspondentes. Inciso V Art. 38. A prova de identidade dos titulares e dos administradores da empresa mercantil. Parágrafo único. Além dos referidos neste artigo, nenhum outro documento será exigido das firmas individuais e sociedades referidas nas alíneas A, B e D do inciso II do art. 32. Art. 38. Para cada empresa mercantil, a junta comercial organizará um prontuário com os respectivos documentos. Subseção II Das autenticações Art. 39. As juntas comerciais autenticarão Art. 39. A. As juntas comerciais do comércio. Inciso I Os instrumentos de escrituração das empresas mercantilhas e dos agentes auxiliares do comércio. Art. 39. As juntas comerciais, aos creditórios, aos creditórios e aos ações de ter cidadá de governatura de norma. Inciso II As cópias dos documentos, assentados. Parágrafo único. Os instrumentos autenticados, não retirados no prazo de 30 dias, contados da sua apresentação, poderão ser eliminados. Art. 39-A. A autenticação dos documentos de empresas de qualquer porte realizada por meio de sistemas públicos eletrônicos dispensa qualquer outro. Art. 39-B. A comprovação da autenticação de documentos e da autoria de que trata esta lei poderá ser realizada por meio eletrônico na forma do regulamento. Subseção III Do Exame das Formalidades Art. 40. Todo ato, documento ou instrumento apresentado a arquivamento será objeto de exame do cumprimento das formalidades legais pela junta comercial. § 1º Verificada a existência de vício insanável, o requerimento será indeferido. Quando for sanável, o processo será colocado em exigência. § 2º As exigências formuladas pela junta comercial deverão ser cumpridas em até trinta dias, contados da data da ciência pelo interessado ou da publicação do despacho. § 3º O processo em exigência será entregue completo ao interessado não devolvido no prazo previsto. No parágrafo anterior, será considerado como novo pedido de arquivamento, sujeito ao pagamento dos preços dos serviços correspondentes. Subseção IV Do Processo Decisório Art. 41. Estão sujeitos ao regime de decisão colegiada pelas juntas comerciais na forma desta lei. § 1º Inciso I ou arquivamento A dos atos de constituição das sociedades anônimas. B dos atos referentes à transformação, incorporação, fusão e incisão de empresas mercantias. C dos atos de constituição e alterações de consórcio e de grupo de sociedades, conforme previsto na Lei nº 6.404. § 2º Inciso II O julgamento do recurso previsto nesta lei. Parágrafo único. Os pedidos de arquivamento de que tratam, inciso I, do caput deste artigo, serão decididos no prazo de cinco dias, contado da data de seu recebimento, sob pena de os atos serem considerados arquivados, mediante provocação dos interessados, sem prejuízo do exame das formalidades legais pela Procuradoria. Art. 42. Os atos próprios do registro público de empresas mercantis e atividades afins, não previstos no artigo anterior, serão objeto de decisão singular, proferida pelo Presidente da Junta Comercial, por vogal ou servidor, que possua comprovados conhecimentos de direito comercial e de registro de empresas mercantias. Parágrafo 1º. Os vogais e servidores habilitados a proferir decisões singulares, serão designados pelo Presidente da Junta Comercial. Parágrafo 2º. Os pedidos de arquivamento, não previstos no inciso I, do caput do artigo 41, desta lei, serão decididos no prazo de dois dias úteis, contado da data de seu recebimento, sob pena de os atos serem considerados arquivados, mediante provocação dos interessados, sem prejuízo do exame das formalidades legais pela Procuradoria. Parágrafo 3º. O arquivamento dos atos constitutivos e de alterações não previstos no inciso I, do caput do artigo 41, desta lei, terá o registro deferido automaticamente, caso cumpridos os requisitos de Inciso I. Aprovação da consulta prévia da viabilidade do nome empresarial e da viabilidade da localização, quando o ato exigir. Inciso II. Utilização pelo requerente do instrumento padrão estabelecido pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração-Drei da Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. Parágrafo 4º. O arquivamento dos atos de extinção não previsto no inciso I, do caput do artigo 41, desta lei, terá o registro deferido automaticamente, no caso de utilização pelo requerente do instrumento padrão estabelecido pelo Drei. § 5º. Nas hipóteses de que tratam os parágrafos 3º e 4º do caput deste artigo, a análise do cumprimento das formalidades legais será feita posteriormente, no prazo de dois dias úteis, contado da data do deferimento automático do registro. § 6º. Após a análise de que trata o parágrafo 5º deste artigo, a identificação da existência de vício acarretará inciso I, o cancelamento do arquivamento, se o vício for insanável, ou inciso II, a observação do procedimento estabelecido pelo Drei, se o vício for sanável. § 6º. Subseção V. Do processo revisional. Art. 44. O processo revisional pertinente ao registro público de empresas mercantis e atividades afins, dar-se-á mediante Art. 45. O pedido de reconsideração terá por objeto obter a revisão de despachos singulares ou de turmas que formulem exigências para o deferimento do arquivamento e será apresentado no prazo para cumprimento da exigência para apreciação pela autoridade recorrida em três dias úteis ou cinco dias úteis, respectivamente. Art. 46. As decisões definitivas, singulares ou de turmas, cabe recurso ao plenário, que deverá ser decidido no prazo máximo de trinta dias, a contar da data do recebimento da peça recursal, ouvida a procuradoria, no prazo de dez dias, quando a mesma não for a recorrente. Art. 47. Das decisões do plenário, cabe recurso ao Departamento Nacional de Registro Empresarial e integração, como última instância administrativa. Art. 48. Os recursos serão indeferidos liminarmente pelo Presidente da Junta, quando assinados por procurador, sem mandato ou ainda, quando interpostos fora do prazo ou antes da decisão definitiva, devendo ser, em qualquer caso, anexados ao processo. Art. 49. Os recursos de que trata esta lei não têm efeito suspensivo. Art. 50. Todos os recursos previstos nesta lei deverão ser interpostos no prazo de dez dias úteis, cuja fluência começa na data da intimação da parte ou da publicação do ato no órgão oficial de publicidade da junta comercial. Art. 51. A procuradoria e as partes interessadas, quando for o caso, serão intimadas para, no mesmo prazo de dez dias, oferecerem contrarrazões. Art. 50. As alterações contratuais ou estatutárias poderão ser efetivadas por escritura pública ou particular, independentemente da forma adotada no ato constitutivo. Art. 54. A prova da publicidade de atos societários, quando exigida em lei, será feita mediante anotação nos registros da junta comercial, à vista da apresentação da folha do diário oficial, em sua versão eletrônica dispensada à juntada da mencionada folha. Art. 55. Compete ao Departamento Nacional de Registro Empresarial a integração, propor a elaboração da tabela de preços dos serviços pertinentes ao registro público de empresas mercantil na parte relativa aos atos de natureza federal, bem como especificar os atos a serem observados pelas juntas comerciais na elaboração de suas tabelas locais. Parágrafo 1º. As isenções de preços de serviços restringem-se aos casos previstos em lei. Parágrafo 2º. É vedada a cobrança de preço pelo serviço de arquivamento dos documentos relativos à extinção do registro do empresário individual, da empresa individual de responsabilidade limitada IRELE e da sociedade limitada. Art. 56. Os documentos arquivados pelas juntas comerciais não serão retirados, em qualquer hipótese, de suas dependências, ressalvado ou previsto no art. 58 desta Lei. Art. 57. Os atos de empresas, após microfilmados ou preservada a sua imagem, por meios tecnológicos mais avançados, poderão ser devolvidos pelas juntas comerciais, conforme dispuser o regulamento. Art. 58. Os processos em exigência e os documentos deferidos e com a imagem preservada, postos à disposição dos interessados e não retirados em 60 dias da publicação do respectivo despacho, poderão ser eliminados pelas juntas comerciais, exceto os contratos e suas alterações, que serão devolvidos aos interessados mediante recebo. Art. 59. Inspirado o prazo da sociedade, Art. 60. A firma individual ou a sociedade, que não proceder a qualquer arquivamento, no período de dez anos consecutivos, deverá comunicar à junta comercial que deseja manter-se em funcionamento. § 1º. Na ausência dessa comunicação, a empresa mercantil será considerada inativa, promovendo à junta comercial o cancelamento do registro, com a perda automática da proteção ao nome empresarial. § 2º. A empresa mercantil deverá ser notificada, previamente, pela junta comercial, mediante comunicação direta ou por edital, para os fins deste artigo. § 3º. A junta comercial fará comunicação do cancelamento às autoridades arrecadadoras, no prazo de até dez dias. § 4º. A reativação da empresa obedecerá aos mesmos procedimentos requeridos para sua constituição. Art. 61. O fornecimento de informações cadastrais aos órgãos executores do registro público de empresas mercantis e atividades afins desobriga as firmas individuais e sociedades que prestarem idênticas informações a outros órgãos ou entidades das administrações federal, estadual ou municipal. Parágrafo único. O Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração manterá à disposição dos órgãos ou das entidades de que trata este artigo os seus serviços de cadastramento de empresas mercantias. Art. 63. Os atos levados a arquivamento nas juntas comerciais são dispensados de reconhecimento de firma, exceto quando se tratar de procuração. § 1º. A cópia de documento autenticada na forma prevista em lei dispensará nova conferência com o documento original. § 2º. A autenticação do documento poderá ser realizada por meio de comparação entre o documento original e a sua cópia pelo servidor a quem o documento seja apresentado. § 3º. Fica dispensada a autenticação a que se refere o § 1º do caput deste artigo, quando o advogado ou o contador da parte interessada declarar sobre sua responsabilidade pessoal a autenticidade da cópia do documento. Art. 64. A certidão dos atos de constituição e de alteração de sociedades mercantis passada pelas juntas comerciais em que foram arquivados será o documento hábil para transferência por transcrição no registro público competente dos bens com que o subscritor tiver contribuído para a formação ou aumento do capital social. CAPÍTULO II DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS Art. 65. As juntas comerciais adaptarão os respectivos regimentos ou regulamentos às disposições desta Lei no prazo de 180 dias. Art. 65. Os atos de constituição, alteração, transformação, incorporação, fusão, cisão, dissolução e extinção de registro de empresários e de pessoas jurídicas poderão ser realizados também por meio de sistema eletrônico criado e mantido pela Administração Pública Federal. Art. 67. Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 90 dias e entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas Leis nº 4.726, 6.939 e 6.054, § 4º do art. 71 da Lei nº 4.215, acrescentado pela Lei nº 6.884 e a Lei nº 8.209. 8.1 озagoguda pela Lei nº 3.191,0 p.s.